Pois é, pessoal, olha que coisa, já saiu o primeiro dinheirinho do Lula para o Alberto Fernandes, hein? Quem diria que ele ia fazer isso, hein? Olha só, a Argentina recebeu 689 milhões do Brasil para desenvolvimento do gasoduto de vaca muerta. Vamos entender esse assunto, como é que pode? O Bolsonaro ainda é o presidente. Eu vou explicar para você porque foi o Lula que fez isso daqui. Essa notícia foi sugerida por BC Mal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é da Reuters, tá? É uma empresa jornalística tida como top de linha, né? E está falando aqui, literalmente, que a Argentina já garantiu o financiamento de 689 milhões de dólares, o que dá perto de 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, do Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro. Olha só, BNDES. Para o segundo estágio da pipeline do gasoduto de gás natural que liga o campo de vaca muerta com Buenos Aires. Então, o que acontece? Essa é uma obra enorme, ao contrário do Brasil, que ainda está cheio de coisinha para explorar o gás de xisto, né? Explorar o fracking. A Argentina não quer nem saber. A gente ainda está explorando o gás de xisto deles. Eu acho ótimo. Tem que explorar esse troço mesmo. Esse negócio de ficar falando, Ah, não, que fracking. É ruim para o meio ambiente. Isso é papo de ambientalista, pô. Não cai nessa história, não. Se for bem feito, se for feito certinho, funciona. E lá na Argentina, eles têm um campo enorme. A gente tem campos muito maiores aqui no Brasil, tá? E a grande vantagem do gás de fracking é aquilo que eu falei, é rápido de explorar. Mas, pois bem, qual que é o problema que a Argentina tem? O gás de xisto deles, o gás do fracking, ele fica numa província lá no interior do país, chamada vaca muerta, é o nome do campo lá. E, lógico, você precisa fazer chegar esse gasoduto, esse negócio em Buenos Aires, né? Então, existe já uma primeira parte da linha de transmissão do gasoduto, que eles já estão construindo, que deve ficar pronta em junho. Só que a Argentina não consegue dinheiro para concluir essa linha até Buenos Aires. Por quê? Porque a Argentina torrou grana à vontade, fez aquele esquema que a gente sabe que todo governo enorme faz. Não tem ninguém no mundo que seja disposto a fazer esse empréstimo para a Argentina. Por quê? Porque sabe que a Argentina não vai pagar. Não tem um banqueiro... Se esse negócio fosse um bom negócio, né? Tipo assim, o BNDES vai investir um dinheiro para um bom negócio e coisa. Então, não tem um maluco no mundo que emprestaria para a Argentina. Por quê? Porque sabe que a Argentina está dando calote. Ela não vai pagar isso, né? Adivinha quem vai pagar, quem vai emprestar? Olha só aí, ó. O Lula, é lógico. O que você acha que o Alberto Fernandes veio fazer aqui no Brasil? Eu avisei para vocês. O Lula, ele quer voltar em primeiro lugar, antes de mais nada, para ajudar os amiguinhos da América Latina. Já começou isso. Então, olha só, quem fala aqui é a secretária de energia lá da Argentina, Flavia Royal. Eu não sei como é que eu pronuncio o nome dela, né? Mas então ela falou que essa linha vai conseguir aumentar a capacidade de gás para transportar, o que vai ajudar a Argentina a conseguir a energia, a autossuficiência em energia, aumentar as exportações e coisa e tal. Ela está colocando aqui como se fosse um ótimo projeto. Para para pensar. Se fosse um bom projeto, tinha um monte de gente para emprestar dinheiro para a Argentina. Ninguém quer emprestar dinheiro para a Argentina. Sabe por quê? Porque a Argentina está quebrada. A Argentina não vai pagar esse empréstimo, né? E aí, o primeiro estágio, como a gente falou, eles já conseguiram o financiamento antes, então já vai ser terminado em junho de 2023. E agora ela conseguiu mais 690,89 milhões do Brasil para concluir a obra até Buenos Aires, né? Aí o pessoal veio aqui, o pessoal aqui da Petro Notícias, né? Estranhou esse negócio, porque, poxa, o BNDES, o governo atual é o Bolsonaro. O Bolsonaro liberou isso, entraram em contato com o BNDES. E o BNDES respondeu que não tem nenhum registro de pedido disso daqui, né? Aí o governo argentino, por meio da sua embaixada, disse que não há pedido formal protocolado ainda. Há apenas negociações com o futuro governo. É lógico. O Alberto Fernandes já falou com o Lula, já está tudo prontinho aqui. Olha só, já saiu matéria na Reuters que o seu dinheiro vai ser usado para um empréstimo para a Argentina que a Argentina não vai poder pagar. Você vai ficar com esse prejuízo, entendeu? É o que eu vim falando para você. Por que o Lula quer essa PEC do estouro de 600, de 200 bilhões de reais? Acima do teto de gastos? Você acha que é para a Bolsa Família, para o Auxílio Brasil? Não, isso precisava de 50 bilhões. E, olha só, e Bolsonaro não ia precisar nem disso. Mas vamos supor que Lula precisasse. Precisava de 50 bilhões para isso. O resto todo, meu amigo, os outros 150 bilhões, é para ajudar os coleguinhas da América Latina que estão quebrados. E já está começando a enviar aqui. 5 bilhões já está indo antes do cara tomar posse. antes dele tomar posse. Ele já botou o mercadante como presidente do BNDES, porque certamente já está na negociata. Então, antes dele tomar posse, ele já negociou, ele já acertou com a Argentina que vai dar esse dinheiro para a Argentina. Porque dá, vamos combinar. Você pode dizer que não é um empréstimo, coisa e tal. Mas, meu amigo, não. A Argentina não vai pagar isso. O governo está quebrado. O governo argentino não tem dólar para pagar as dívidas dele. Então, vão receber isso daí do governo brasileiro sem chance de a gente receber de volta isso no futuro. É dinheiro a fundo perdido. É o que o Lula fez. Entregou refinaria para o Evo Morales, entregou metrô para o cara lá da Venezuela, entregou não sei o que para a Nicarágua. É aquela sangria de dinheiro nosso que vai para tudo quanto é lado. E aí, sabe o que vai acontecer? Pois é, é a mesma coisa que aconteceu na época da Dilma. Vai começar a inflação comer aqui no Brasil. Por quê? Porque, no final das contas, alguém tem que pagar esse dinheiro. Esse dinheiro não surge do nada. Esse dinheiro que o Brasil está dando para a Argentina, meu amigo, vai sair do seu bolso. Vai sair de duas formas. Primeiro, com o aumento de imposto. A gente já está vendo que tem um monte de estudo aí para aumento de carga tributária, aumento do ICMS, aumento de um monte de coisa. E, segundo, para a inflação. O governo imprime dinheiro para bancar essas brincadeirinhas que ele vem fazendo. O que acontece? O dinheiro como um todo perde valor. Sempre que você aumenta a quantidade de dinheiro, como o dinheiro não tem valor em si, ele vale pelo que ele representa na sociedade. Se agora você tem mais dinheiro para as mesmas coisas na sociedade, essas coisas agora valem mais. O dinheiro vale menos. Enfim, olha que coisa, né, meu amigo? O Lula nem tomou posse e já mandou 5 bilhões para a Argentina. Já está certo. O pessoal já está dando como certo. Não, já está assinado. O pessoal aqui da embaixada vai falando não protocolamos ainda não, a gente está esperando o governo novo assumir. É escancarado para fazer você de otário. Faz aí o L e vai trabalhar, porque a gente tem que trabalhar para fazer, para gerar esse dinheiro, meu amigo. Esse dinheiro não vai sair de graça, não. Vai sair do seu bolso. Dá um jeito de trabalhar que você tem que ajudar os socialistas da Argentina. E, ó, isso aqui é antes de tomar posse. Imagina depois de tomar posse o que não vai ser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.